A gente volta a falar com a Nayara Anderi aqui no nosso Mando News, agora com notícias policiais envolvendo Itajubá. Infelizmente, muitas notícias lá de Itajubá e a gente fala sobre uma discussão em família de novo em Itajubá entre irmãos que, infelizmente, Nayara Anderi acabou aí numa tragédia. É, Magson, infelizmente, viu? Uma situação que foi a briga realmente entre dois irmãos e que terminou com um deles ferido a facadas. Segundo a informação repassada hoje, então, pela Polícia Militar, a vítima é Rodrigo Luiz dos Santos, de 41 anos, que ele recebeu ferimento, então, no abdome, quando discutiu aí com o irmão dele de 40 anos, que foi preso em flagrante. Esse homem de 41 anos é um servente de pedreiro, que é a vítima fatal, então, aí dessa tragédia que aconteceu em Itajubá, aqui no sul de Minas, nesta quarta-feira, na Vila Rubens. E, segundo a Polícia Militar, eles discutiam quando aconteceu a agressão. O irmão teria pego uma faca de açougueiro e deu essa facada aí no abdômen de Rodrigo, que chegou a ser socorrido para o Hospital das Clínicas de Itajubá, só que acabou, infelizmente, falecendo. A polícia encontrou, perto do local do crime, a faca de açougue, né, utilizada. E o irmão dele, que estava, então, visivelmente exaltado e nervoso, foi imediatamente preso. E as marcas de sangue estavam no chão da rua e na facada, na faca, quer dizer, usada aí por ele. As testemunhas disseram para a polícia que o suspeito era usuário de crack e que eles discutiam frequentemente em casa, principalmente com discussões sobre dinheiro e roupas. Essa informação também foi confirmada pela mãe desses irmãos. Ela disse que eles estavam discutindo desde a manhã de quarta-feira e que não tinham uma relação amigável. O suspeito confessou ter dado a facada, então, no irmão dele e alegou para a PM que acertou o irmão porque aconteceram esses desentendimentos anteriormente e ele disse que era ameaçado pelo irmão. Essa ocorrência foi registrada, inicialmente, como lesão corporal, já que o Rodrigo tinha sido socorrido com vida, com ferimento. Então, por isso, nesse caso, há esse registro da ocorrência. Ele veio a óbito, então, depois do atendimento, quando ele foi levado para o hospital lá de Itajubá. Só que a polícia civil, que agora vai investigar o caso, ela pode acabar colocando esse caso, então, como um homicídio para apurar aí, por meio desse inquérito, o que aconteceu ouvindo testemunhas e o autor do crime, Magson. O corpo de Rodrigo está sendo velado, ou melhor, foi velado em Itajubá, foi sepultado ainda nesta quinta-feira no cemitério municipal. Os nossos sentimentos aí aos familiares. É, uma tragédia aí, em família mesmo, em Itajubá. Um, 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 um